Sandy já teve vários encontros com Roberto, mas hoje eles trazem um dueto emocionante com as canções que você fez pra mim e Always, com participação de Lucas Lima. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Eu tenho prazer, alegria De chamar esse palco que gravou essa música De uma forma linda, maravilhosa Sandy Sandy Que bom Quantas vezes você disse Eu enxuguei o seu prato Eu enxuguei o seu prato O que ainda existe O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Meu mundo é diferente Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu prato Agora eu choro só Sem ter você Sem ter você Aqui Obrigado Obrigado, obrigada Obrigada, Sônia Que maravilha ter você aqui Prazer é todo meu A gente poder fazer esse número Que eu, inclusive, sugeri Que a gente fizesse esse número Eu, você E o Lucas 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 Lima Ah, eu não gosto desse aqui não Não gostei A gente sabe que não é verdade Esse aqui eu gosto Por isso que eu pensei nesse número Entende? Porque é uma música realmente de amor Antiga Que Frank Sinatra gravou Elas Fitzgerald gravou Enfim E para minha surpresa Soube que você gostava dessa música Você gosta dessa música Eu sou apaixonada por essa música Eu ouço desde a minha adolescência E quando você me convidou Para cantar essa música Eu falei Meu Deus É um presente dobrado Cantar com o Roberto E uma música dessa Obrigado Quando eu pensei nessa introdução Dessa música Pensei exatamente Imediatamente No Lucas fazendo essa introdução Que é uma introdução de violino I'll be loving you Always With a love that's true Always When the things you've done Need a helping hand I will understand Always 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 Things may not be fair Always That's when I'll be there Not for just a now Not for just a day Not for just a year But always Lucas Lima Maravilha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL